Já sei, tá pensando se vale a pena comprar o Xbox Series S em 2022? Então se liga só nesse review aqui. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto. Se em caso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do Mundo Fácil, eu convido você a se inscrever para sempre que a gente mandar um review novo, você ser a primeira pessoa a ser notificada, ficar ligadinho a todos os melhores reviews da internet para você comprar, economizar e adquirir os melhores produtos aí para você e a sua família. Recado dado, então bora para o review. Se você é apaixonado em games e curte muitos jogos, certamente você está na dúvida se vale a pena comprar o Xbox Series S em 2022. O Xbox Series S foi lançado em novembro de 2020, então basicamente está recente ainda. E o que é esse Xbox Series S? Ele faz parte de uma família de Xbox, sendo a nona geração. Assim como o Xbox Series X, ele é um modelo de entrada de linha. Mas pode ficar tranquilo que ele vai conseguir jogar todos os jogos disponíveis para o seu irmão mais poderoso. Uma das dúvidas que mais tem é se o Xbox Series S tem o Ray Tracing. Essa é uma dúvida muito procurada e pode ficar despreocupado que sim, o Xbox Series S tem o Ray Tracing. Entretanto, essa função fica a cargo das desenvolvedoras, ou seja, é necessário que o jogo tenha esse recurso ativo para que você possa aproveitar ao máximo. Dessa forma, tem alguns jogos que foram desenvolvidos apenas para o Series X, como Dave My Cry, Special Edition, Call of Duty. Mas é possível curtir o jogo da mesma forma no Series S. Uma outra dúvida também é se o Xbox Series S roda em 4K. As especificações oficiais do Xbox Series S informam que a resolução do aparelho é de 1400 pixels a 60 fps, podendo chegar a 120 fps. Porém, alguns jogos oferecem suporte ao 4K. Por exemplo, dá uma olhada só nesse gráfico aqui. Se liga. E aí E aí E aí E aí E aí Por diográfico, da hora pra caramba né Uma outra dúvida também Qual que é melhor, o Xbox Series S ou o Xbox One X? Se você parar pra olhar as especificações técnicas de ambos A primeira impressão é que o S tem o menor poder Porém não é bem assim O XBS trabalha com uma arquitetura muito mais moderna Além é claro de usar o SSD Logo a sua performance é superior e a longo prazo Dessa maneira, ao longo prazo ele consegue entregar resultados melhores do que o One X Uma outra pergunta também é se o Xbox Series S tem retrocompatibilidade Sim, ele vai conseguir jogar todos os jogos disponíveis na loja digital do Xbox Ou seja, todos que tem o título para Xbox X360, Xzone E qualquer outro jogo de Xbox Vale a pena lembrar também que ele não tem um leitor de disco Por isso não é possível utilizar mídias físicas no aparelho Pra você conseguir expandir a capacidade de armazenamento Você pode colocar um HD externo para jogos E aí o seu Xbox Series S vai ficar ainda mais top E se você estiver preocupado com a voltagem do aparelho Você pode ficar despreocupado que ele é totalmente bivoto Então você pode ligar aí no 110, no 220 E ficar despreocupado que não vai queimar o seu Xbox Series S Uma coisa triste é que o Xbox Series S ele não tem dois controles Ele não vem com dois controles Bem, a gente sabe que isso já é bem dizer padrão Todos os desenvolvedores de consoles Eles fabricam bastante videogame Que não vem com dois controles E aí depois eles fabricam aquele top de linha lá Que vem com dois controles Mas se você quiser colocar um segundo controle Pode ficar despreocupado É só você ir lá e comprar a parte Pra te ajudar ainda mais Eu vou deixar o link aqui de um controle pra você comprar Aqui na descrição do vídeo Você pode ir lá e escolher a cor, o modelo que você quiser Vai ficar top de linha E aí você vai conseguir jogar aí com seu irmão Com seus amigos E até ganhar deles Mas a pergunta que não quer calar, né A pergunta mais feita aqui pra gente É se vale a pena comprar o Xbox Series S em 2022 E a resposta é sim Pode ficar despreocupado Embora ele seja um Xbox de entrada Você vai conseguir jogar aí Todos os jogos dos outros Xbox E também alguns jogos em 4K E vai conseguir se divertir demais com a galera E até, lógico, sozinhos Caso você prefere dessa forma Afinal de contas, você tem alguns jogos Que era mais legal a gente jogar com os amigos E outros é mais da hora a gente zerar sozinho E depois mostrar pros caras que a gente conseguiu zerar Mas aí você deve estar se perguntando Quanto que vale, quanto que eu pago E onde que eu compro esse Xbox Series S Pra você adquirir esse console, esse Xbox Series S Você vai pagar aí R$2.400, mais ou menos, tá Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo Aqui do site da Amazon Ele tem mais de 4.152 avaliações de clientes Que compraram esse videogame Ele também é um produto indicado aqui pelo site da Amazon Tem mais de 5 estrelas Além, é claro, de ser o terceiro videogame mais vendido aqui do site E eu quero saber a sua opinião Qual é o seu jogo preferido de jogar no Xbox? Deixa aqui embaixo pra gente nos comentários Vai ser legal demais aí trocar esse feedback com você Bem, esse foi o nosso review de hoje Agora você já sabe se vale a pena ou não Comprar o Xbox Series S em 2022 Esse videogame aí que tá incrível Lembrando que vídeos legais de review Você só encontra aqui no Mundo Fácil Então não esquece de deixar aquele like maroto E se caso você ainda não é inscrito aqui no Mundo Fácil Clique aí embaixo, se inscreve Faça parte desse nosso mundo de review Aqui do YouTube Vou deixar mais dois vídeos de review pra você Quanto nasce nosso canal de review E eu espero você de volta no próximo review Combinado, então um forte abraço E aí P begin